Música É a palma da mão, eu quero ver a torção, a palma da mão, a minha filha é sim E para testemunhar o que é Vamos levar a gente a palma da mão, a minha filha é sim E que os anjos se engordem, o show está só começando É a palma da mão, eu quero ver a gente E é isso que o povo mostra, o povo da participação E é a palma da mão, eu quero ver a gente Mas se não tem turidinho, vamos fazer história, vamos fazer história Música Abaixa todo mundo, abraixa todo mundo, abaixa todo mundo Abaixa todo mundo Música Se alguém derrubar no sol Sou eu No azul da palma minha A canjinha da cabela Toda a banda eu chamo porão Oh, dela E no andar do nosso povo A cor de mel Se alguém derrubar no sol Oh, oh, oh Eu ando pra caminhar Pela de moda Eu tava linda pra chegar Vamos lá na minha casa No caminho vai dar o sol E no outro do chão Vem a dar o outro chão A porta é a cabeça A canjinha da concessão E no outro machino No outro machino Não é padeira Que é boa é poeira A canjinha, a canjinha É perda da vida A canjinha no brilho Só padeira E no outro machino Não é padeira A cor de mel E a terra Na caravana, vamos lá Um pão do interno Onde mais perto, a gente em todo lugar Aê, 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 a barra do sol de confusão Aê, a casa boa na fórmula E com o aeroflante, vai ter dançado aqui A gente em todo lugar A gente vai enfrentar O nascimento da fé das reais A minha coisa vai se guardar No coração, que é da roupa No ponto adiante, a realização Suor nos reprante, a gente carregou Aê, a gente nos derrota aqui no Brasil No ponto adiante, a realização Cozado no país, que nunca sonhou Se todo amor é sacado Se todo amor é sacado Amor, amor, amor A gente vai ter dançado aqui Conta para para a pereira Mobi da matriz, a castiga da compélvula Onde a busco é o povo Torreira E no doanto o nosso povo A fontes de beios Se a perra é o sol Sol e mor Conta para a arm ни A cantina da board Onde a busco é o povo Torreira E o valor do nosso povo pode ver Que a gente tem lugar de céu Lula para a gente Ando pra paliar É essa de novo andar É essa de novo andar É essa de novo andar Não deixar a vida gerar Com a gente vai na pensão E não me puxou E não me puxou A porta é a cabeça Mas que nós não concessão E vencer com a minha mão Nossa, mas de nada é uma direita É boa a poeira A chora da linha O que faz a noite A chora de roninho O que faz a noite A chora de manteiga A chora de roninho E a missão E o valor do meu andar Lula para a galã Lula para a gente Lula para o vento Lula para o vento Onde vai certo Vai ser de novo lugar Lula para a gente Lula para a gente Música O amor sem lanche de catapão Mas é preciso ter força Porque eu não sei Como nós cançamos A falar no chãozinho Você não faz isso que me nunca sonhou E todo amor é sagrado Se tudo é gratuinho É louco, é louco, é louco É louco, é louco Isso não pode? Eu não sei É louco, é louco É louco, é louco É louco, é louco É louco, é louco Eu não sei É louco